Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês para o nosso primeiro culto presencial. Eu estou de máscara, mas vou retirar, porque eu não tenho como pregar de máscara. Então, todos estão numa distância boa, todos estão de máscara. Quem não está de máscara, por favor, coloque. Todos estão. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Então, nós vamos dar início hoje à exposição da primeira carta de Pedro. Eu tenho pregado ao longo dos anos os escritos de Paulo, de Tiago. E de Pedro eu não tinha pregado nada e estou iniciando hoje essa exposição. O esboço desse livro, eu estou utilizando o material de um professor meu, professor já falecido, Carlos Oswaldo Pinto. É uma homenagem que eu faço também a ele aqui. O esboço dele, o livro dele, Foco e Desenvolvimento. Também de um livro que eu tenho, um comentário de Brook Wilson e Kenneth Boa, da editora Candeia, de São Paulo. Comentário expositivo da Ragnos, o pastor Hernandes Dias Lopes. Então, vou seguir e quero dar os créditos aqui para o pastor Hernandes Dias Lopes, que o esboço é baseado no comentário dele. O nosso tema de hoje, salvação presente de Deus. Salvação presente de Deus. O apóstolo Pedro escreveu essa carta, no primeiro século, para animar e fortalecer os crentes que enfrentavam provas e perseguições no tempo do imperador Nero. Eu creio que vocês já ouviram falar do imperador Nero, das práticas dele, como é que ele agia. No primeiro século, a perseguição não era uma regra do Império Romano, mas não era especificamente, ele perseguia, ele não queria saber. Tinha as suas atitudes diretas. Os soldados não procuravam os cristãos para torturá-los. Não procuravam, eles não saiam procurando, onde é que tem cristão? Vamos pegar um cristão para torturar, não. Eles não faziam isso. Os cristãos sofriam perseguição social e econômica, de três fontes principais. Geralmente a gente pensa, não, os soldados perseguiam, pegavam, faziam, aconteciam, havia a perseguição deles, não é? Mas, enfim, naqueles dias tinham três fontes principais. A primeira fonte eram os romanos, depois eram os judeus e os próprios familiares. Os próprios familiares. Alguns seriam perseguidos, outros torturados e outros ainda condenados à morte naqueles dias. O estado legal dos cristãos no Império Romano não era muito claro. Muitos romanos pensavam que os cristãos eram uma seita judaica. Tinha o judaísmo e agora apareceu os cristãos. É uma derivação do judaísmo. Então, eles achavam que era mais uma que estava surgindo. Com a religião judaica, como a religião judaica era legal, eles consideravam o cristianismo também legal. Desde que os cristãos cumprissem as leis do Império. Mas, quando os cristãos se negavam a adorar ao Imperador, a servir no Exército, ainda se participavam de algum tumulto, podiam ser castigados pelas autoridades. Então, o cristão tinha que andar na linha. Tinha que andar justinho. E andando justinho na linha, aos olhos deles, ainda muitas vezes, acontecia alguma coisa e aí a perseguição vinha. Muitos judeus não aceitavam ser associados com os cristãos. E até maltratavam os cristãos naqueles dias. Expulsavam da cidade ou tentavam colocar humanos contra eles. Isso era uma situação que ocorria constantemente. Nós vimos esses dias nas devocionais nossas, em atos, que levaram ao governador. Foram lá apresentar. Paulo e Silas foram lá apresentar eles. E ali no meio, quem estava apresentando? Os judeus estavam apresentando. Que eles estavam promovendo desordem na cidade. Estavam pregando algo fora do que eles conheciam e do que eles propagavam. Então, havia essa constante busca para colocar os romanos contra. Como os romanos estavam no domínio, no poder. Então, colocando os romanos contra os cristãos. Os judeus ficavam de boa. Infelizmente, era a ideia que eles tinham. Os cristãos passavam situações de sofrimento extremo. Quando eram expulsos da sociedade. E a igreja que apodia. Quando sofriam, nenhum tribunal defendia os direitos. Nenhum tribunal defendia os direitos deles. A carta de 1 Pedro foi escrita para novos cristãos. Advertindo eles a respeito do que tinham pela frente. Pois precisavam ser encorajados para enfrentarem todo tipo de sofrimento que teriam pela frente. Muitos irmãos nossos, em todo o tempo, viveram debaixo de governantes muito mais depressivos que o Império Romano do 1º século. Hoje, no século XXI, nós temos, e eu tenho postado direto na igreja, todos os dias. Hoje ainda não postei, mas hoje ainda não acabou, né? Eu posto todos os dias algo sobre missões. Mostrando o sofrimento. Mostrando o sofrimento de irmãos que estão vivendo situações assim que a gente não acredita. Quantas vezes eu converso com a minha esposa. E nós oramos, nós choramos diante de Deus. Nós sentimos angústia de ver o quanto nossos irmãos sofrem. E às vezes nós nem orar por eles, nós oramos. E eu tenho me colocado diante de Deus e pedindo perdão a Deus. O Senhor me perdoa por andar tão indiferente às vezes. Há tanto sofrimento, né? No nosso século. Em todas as partes, cristãos estão sujeitos a maus tratos. A serem ridicularizados e até hostilizados por seus amigos incrédulos. Por patrões, por membros da família, por causa da fé em Cristo. Ninguém está livre de catástrofes, de dores, de enfermidades e até mesmo da morte que nos fazem depender da graça de Deus em todo o tempo. Para os leitores de hoje, como também para os leitores para quem Pedro escreveu. O tema dessa carta é esperança. É uma carta que nos leva, olhando para ela, termos esperança em vista aos dias futuros, aos dias que teremos. Eu fico muito grato a Deus pelo privilégio de pegar essa carta e de vir expor aqui para vocês. Para a igreja e para quem está nos acompanhando pela internet, pelo YouTube. Porque é uma carta assim que tem preenchido o meu coração de uma forma fantástica. Tenho louvado a Deus. Falar de salvação como presente de Deus hoje nessa primeira pregação. É algo para mim fantástico. É algo que alegra a minha alma. Alegra o meu coração. Essa carta se divide em três grandes blocos. Um primeiro bloco que fala da salvação. Capítulo 1, versículo de 1 a 12. Nós vamos ter talvez uns três sermões falando da salvação. Depois falamos de submissão e sofrimento do crente. A ideia de fé, comportamento e sofrimento do cristão. Então hoje nós vamos ver que ao verdadeiro cristão, Deus dá de presente a salvação. Ao verdadeiro cristão, Deus dá de presente a salvação. Você se sente um cristão verdadeiro, um cristão genuíno? Se você se sente assim, se o Espírito Santo habita em você, Você teve de Deus para você, como presente a salvação eterna. E isso deve nos alegrar. Diante de todo o quadro da pandemia, do sofrimento, de morre um aqui, morre outro ali, fecha aqui, fecha lá. Quarentena, reclusão, sabe? Tira da circulação. Nós temos algo precioso que o mundo não tem. Nós temos a salvação eterna em Cristo. E isso alegra a nossa alma. E nós devemos, sabe, exultar, sabe, glorificar a Deus, agradecê-lo por essa salvação eterna. Porque ficando aqui, desfrutamos dos privilégios de sermos cuidados pelo Senhor. E se partimos daqui, estaremos com Ele eternamente. Isso é fantástico. Isso não deve nos assustar. Ah, não, eu não quero partir daqui. Se as tuas raízes estão aqui, eu sinto muito. As minhas raízes estão na eternidade. E nós vamos ver hoje, dentro do texto. Ok? Nós vamos hoje, dentro do tema salvação, presente de Deus, nós vamos ver, destacar hoje, quatro fatos importantes na introdução da carta. E hoje nós vamos ficar só em dois versículos. E eu estava conversando, antes de iniciar a pregação, com uma pessoa, eu falei, dois versículos que daria para pregar aqui uma hora. Vou tentar me policiar aqui, para não ir tão longe, né? Então, o primeiro fato importante, né? Em primeiro lugar, nós vamos ver o remetente da carta. Está no versículo 1, na parte A, da tua Bíblia aí. Quatro palavras. Pedro, vírgula. Apóstolo de Jesus Cristo. Vou pregar sobre isso agora. É a primeira observação que eu vou fazer. Na época, em que os livros eram escritos, no início, né? No primeiro século, especificamente, eles eram escritos em rolos. O nome do remetente, dos destinatários, era informado logo no início do documento. Para quando as pessoas pegassem aqueles escritos, elas soubessem quem escreveu, de onde veio esse negócio, né? O objetivo era que tivesse clareza de quem tinha enviado, né? Qual era a procedência, porque vinha muita coisa, às vezes, que não tinha uma procedência segura. E uma carta como essa, escrita para os irmãos, espalhado na... Depois eu vou explicar, na Ásia, menor, era algo muito sério. Quem foi que escreveu isso? Como é que eu vou pegar e vou abrir uma carta dessa e eu vou começar a ler na igreja, só não sei quem escreveu. Então, tanto quem escreveu, como para quem estava sendo enviado. Era muito importante. Pedro se apresenta aqui como o apóstolo de Jesus Cristo. Sua autoridade não procede de si mesmo, mas é entregue a ele pelo próprio Cristo. Pedro fala aqui da parte de Cristo, enviado por Cristo e com a autoridade de Cristo. Nenhum homem, prestem bem atenção a isso que eu estou falando agora. Nenhum homem tem competência para constituir-se apóstolo e nenhuma igreja ou denominação pode nomear alguém apóstolo. Esse é um direito especial de Jesus Cristo. Somente os que tiveram contato direto com Ele, que receberam um chamado direto dEle. Houve Rommel, pastor e teólogo nos anos 40 e 60 do século XX, na Alemanha, ele dizia que a palavra Cristo não é um nome como entendemos hoje, mas um título que significa ungido, o Messias. Pedro é um apóstolo do Messias, do ungido Jesus. O crucificado foi exaltado por Deus como Senhor e Messias. Nós vemos lá em Atos capítulo 2, versículo 36. Os apóstolos dos nossos dias são fakes, exatamente ao contrário dos apóstolos de Cristo. Bem falo o pastor Augusto Nicodemus e eu vou repetir as palavras dele. Apóstolo bom é apóstolo morto. Apóstolo bom é apóstolo morto, sabe porquê? Ele se refere aos apóstolos que nós temos mencionado aqui na Bíblia. São os apóstolos que estão aqui. Eu não estou falando, gente, pelo amor de Deus. Alguns me olharam assim e falaram, o pastor agora vai abrir a caça aos apóstolos. Vão matar os apóstolos dos nossos dias. Não estou falando isso. Eu estou falando em questão de chamado de Deus e de aval de Deus. Apóstolo bom é apóstolo morto. São os apóstolos que estão aqui. Porque esses apóstolos que estão por aí, eu afirmo com certeza, com base bíblica, são fakes. E nós precisamos tomar cuidado. As pessoas que estão por aí, que frequentam a igreja, que tem apóstola, apóstola, mãe apóstola, pai apóstolo. O negócio é assim, é uma sede por poder, por posição que eu nunca vi, infelizmente. Mas, deixem eles para lá e vamos continuar aqui. Nós vimos então aqui o remetente da carta, inicialmente, que foi Pedro. Não vou entrar em muitos detalhes, que eu não quero deixar vocês com a cabeça fervendo. Vocês já entenderam a necessidade de saber quem escreveu. Quem foi que mandou isso? Algumas pessoas falam comigo da minha insistência. Quando alguém posta alguma coisa no zap da igreja, ou no face da igreja, que eu não tenho acompanhado, eu não tenho mais face. A pandemia me ajudou a abandonar face, instagram. Não tenho mais, não quero mais. Eu quero viver em paz. Mas, quando algumas postagens eram feitas, eu questionava, quem foi que escreveu isso? É super importante, gente, você saber. Eu falar para vocês, eu estou iniciando a exposição da carta de Pedro, do apóstolo Pedro. Quem foi Pedro? Estou falando dele aqui. Vocês se sentem seguros. E eu, como pastor de vocês, eu me sinto seguro, porque vocês têm o material de uma fonte segura. Então, muitas vezes, ah, é isso e aquilo. Eu vi um tempo atrás, um material que tinha sido produzido pelo pastor Hernandes Dias Lopes, sendo atribuído a autoria ao Papa. Isso foi postado no zap da nossa família. E a minha esposa falou, esse material não foi o Papa que escreveu. Foi o pastor Hernandes Dias Lopes, desculpe. Que escreveu, e ela pegou os escritos e pôs para mostrar, porque tem muita gente, isso não é de hoje. No primeiro século ocorria isso, pessoas viam determinados escritos e puxavam para elas, como se elas fossem autoras daqueles escritos. Outros escreviam o que vinha na cabeça e colocavam o nome desses, que eram de confiança no primeiro século. Então, vimos o remetente da carta. Em segundo lugar, nós vamos ver os destinatários da carta, na parte B do versículo 1. Ele fala o seguinte, o apóstolo Pedro. Fechando aqui, antes de Pedro nos dizer onde vivem os destinatários da carta, ele os descreve espiritual, social e politicamente. Essa carta é uma epístola geral, enviada a várias igrejas da Ásia Menor, aquela parte que o apóstolo Paulo não evangelizou. Eram províncias ao norte, a leste, a oeste e centro da Ásia Menor. Esses cristãos são descritos como eleitos de Deus, mas estão dispersos pelo mundo. Eles estavam dispersos. A partir da perseguição lá de Estevão, do momento que Estevão foi morto, em Atos 8, eles foram dispersos. E foram considerados forasteiros. Viviam como estrangeiros na terra e exilados da eternidade. Mas os seus nomes se são escritos no Livro da Vida. Isso daqui é fantástico. Quando a gente para para ver isso, estamos aqui, somos forasteiros, mas o nosso livro, nosso nome, está escrito no Livro da Vida. Eles não têm uma cidade permanente aqui. Mas estão caminhando para a Cidade Santa. É interessante, no comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, ele, na capa, está escrito. Estão com os pés no vale, mas com o coração nos céus. Eu acho que é fantástica essa frase. Nós estamos com os nossos pés no vale. Nesse vale de angústias, de tristezas, de tantos problemas. Num vale de pandemia. Num vale de confinamento. Mas nós estamos com os nossos corações nos céus. Isso é fantástico, irmãos. Isso alegra o meu coração. Isso deve alegrar o nosso coração. Porque por mais que soframos, por mais que vivamos dias difíceis, o nosso coração está nos céus. Simão Christemacher, teólogo reformado americano, falecido, em 2017, aos 87 anos, Deus caracterizou os destinatários dessa carta, as pessoas que estavam recebendo essa carta, como espiritualmente são eleitos de Deus. Os cristãos são o povo de Deus, escolhidos na eternidade, separados do mundo, padecendo o ódio do mundo e suportando sofrimento e perseguição. Mas ao mesmo tempo proclamando as virtudes de Deus para o mundo. Um mundo que rejeita, um mundo que não quer, um mundo que vira as costas. Mas nós estamos proclamando para eles as virtudes de Deus. Espiritualmente eleitos por Deus. Em segundo lugar, socialmente, peregrinos, forasteiros do mundo. Os cristãos são moradores estrangeiros desse mundo. Aqui não é o nosso lar, pois a nossa estada na terra é temporária. No capítulo 2, versículo 1 dessa primeira carta, nós vamos ver isso. A nossa cidadania é nos céus. Lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo falou isso. Como eleitos de Deus, vivemos aqui na terra como residentes temporários. O grande teólogo William Buckley dizia que o povo de Deus é o povo exilado da eternidade. Está no mundo, mas não são do mundo. Estão no mundo como sal e como luz. E esse tempo que nós temos vivido em reclusão, eu muitas vezes fico pensando. A oportunidade que temos de ser sal e luz, como é que está? Quando muitas vezes ficamos dentro das quatro paredes. E quando saímos, saímos desesperados, com medo de todo mundo. Colocamos a máscara e nós saímos por aí. E é aquele desespero, porque eu olho para pessoas. Uma pessoa com uma máscara como essa. Vou até muito puxar para cima. Uma pessoa com uma máscara desse jeito. Você chega, encontra com a pessoa e fala, oi, tudo bem? A pessoa fica olhando assim. Ela fica olhando, quem será? Quem é? Quem é esse? Quem é essa? E quantas vezes eu me deparei com pessoas dessa forma? Que a pessoa me cumprimentava, eu, tudo bem? Falava para ele, né? Ela, tu conhece? Eu não sei. Eu acho que eu conheço. Então, todas aquelas normas que tinham antes, que não podia entrar de capacete. Que não podia isso, de estabelecimentos. Que era para identificar, para o rosto ficar visível. Hoje, está tudo ao contrário. Então, entra o mascarado. Antigamente, os bandidos mascarados que entravam para assaltar. Hoje, a gente entra o mascarado não para assaltar, né? Às vezes, para ser assaltados. Mas, mudou tudo. Mudou tudo. Então, nessa mudança, nós somos luz, nós somos sal. Eu fico pensando nisso. Ser sal e ser luz lá dentro de casa, gente, às vezes não é muito fácil não. Nós temos experimentado nesse período de pandemia. Não é fácil, né? Agora, você sair de todo aquele confinamento e ir às vezes para o estabelecimento. Você chega lá e trabalhar, né? Os que trabalham com o público. Pedro, o Ellen, trabalham com o público, atendendo o público aí. O pessoal chega, olha para a máscara, olha a plaquinha em cima da mesa. Ah, esse é o Pedro. É o Pedro. Ele fica, olha na placa, olha no cara a crachá, né? Para confirmar sal e luz. Fazendo a diferença, isso é muito importante. Em terceiro lugar. Politicamente, nós somos dispersos. A palavra dispersão se refere ao exílio e aos seus resultados. Como eu falei há pouco, após a morte de Estevão, lá em Atos 8. Os judeus cristãos foram espalhados e tiveram que morar em outros países. Eles foram espalhados por todo o mundo conhecido daqueles dias. E a igreja de Jerusalém, ela ficou vazia. Os apóstolos ficaram, mas os crentes foram dispersos. Quando nós lemos a carta de Tiago, ele fala para esses crentes que estavam dispersos também. Então, espalhados, foram morar em outros lugares, outros países. Em qualquer parte do mundo onde o judeu exilado se estabelecia, sua vista era posta em direção a Jerusalém. A sua terra, a sua pátria era Jerusalém. Nos países estrangeiros, suas sinagogas estavam edificadas. De maneira que ao entrar nelas, o adorador já estava dando a face para Jerusalém. Sempre voltado para a terra deles. Prestem atenção nesses detalhes. Por mais útil que um cidadão pudesse ser em outro país, onde ele estivesse residindo. Sua maior lealdade era sempre para com Jerusalém. A palavra grega, que designa tal classe de morador de um país estrangeiro, é paroikós. Eu preciso falar aqui essa palavra grega para nós chegarmos em algo, acho que alguns já captaram. Um paroikós é alguém que está longe de seu lar, em terra estranha, e cujos pensamentos sempre voltam à sua pátria. Está em terra estranha, mas a mente sempre voltada para a pátria. Essa residência chamava-se paroikia. E dessa palavra se deriva, através do latim, o nosso vocábulo paróquia. Os cristãos em qualquer lugar, a paróquia em qualquer lugar, a paróquia em qualquer lugar, seria um grupo de pessoas cujos olhos se voltam para Deus. E cuja lealdade está mais além do que só aqui. Hebreus capítulo 13, versículo 14. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Essa aqui não é nossa terra, essa não é nossa cidade. Nosso lar está nos céus. É necessário repetir que isso não significa retirar-se do mundo. Porque pensando assim, muitas pessoas acham que retirar-se do mundo está totalmente fora, está fazendo certo. Não. O que significa aqui é que o cristão vê todas as coisas à luz da eternidade. considera a vida como uma viagem para Deus. Pare e pense você, nesses dias, você tem conseguido ver tudo à luz da eternidade. Eu fico às vezes pensando nesse período de reclusão. Vendo tudo à luz da eternidade. As situações que dão super certo, porque acontecem como eu quero. E as que não dão certo de jeito nenhum, porque não acontecem como eu quero. Porque a vontade de Deus, Ele é soberano, e Ele é boa, perfeita e agradável, não é sempre para mim. Então, essa ideia de como o cristão vê todas as coisas à luz da eternidade. Eles precisaram viver isso lá no primeiro século. E os nossos irmãos, ao longo dos séculos, têm vivido assim, vendo tudo à luz da eternidade. E nós chegamos hoje no século XXI, no momento em que estamos vivendo. Talvez, no final de uma pandemia que marcou o mundo, nós temos vivido à luz da eternidade. Nós temos estado com as nossas mentes, os nossos pensamentos, os nossos olhos, voltados para a nossa terra silencial. O judeu aqui era tudo voltado para Jerusalém. É interessante que o muçulmano também, tudo voltado para a América. E nós cristãos, voltados para onde? Para os nossos interesses, para os nossos problemas, para as nossas... Muitas vezes, numa alta comiseração, reclamando o tempo todo. Cristãos aqui presentes. Cristãos que estão me assistindo pela internet. Precisamos ver todas as coisas, à luz da eternidade. Isso vai fazer toda a diferença na nossa caminhada. No nosso dia a dia. Olhando tudo à luz da eternidade. Eu não sou dessa terra. Eu não sou daqui. Falando dessa questão, né? De ser estrangeiro. Eu e minha esposa, vamos fazer 18 anos que estamos aqui em Barreiras. Quando nós chegamos aqui. Tudo era diferente para nós. Tudo era estranho. Nós tivemos problemas, choques culturais. Muitas vezes falávamos uma coisa, a pessoa entendia outra. As pessoas faziam uma coisa, nós entendíamos outra. Tivemos atitudes que tivemos que ir atrás para pedir perdão. Para pedir desculpa. Então, não foi fácil. Mas nós vivemos. Nós caminhamos juntos. Viver a luz da eternidade. É você pensar que você está aqui porque Deus te colocou aqui. Porque Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um projeto através da tua vida aqui. E viver a luz da eternidade. É pensar que nós temos pessoas para anunciar o Evangelho de Cristo. Para que elas venham a viver a luz da eternidade. Tanto quanto nós. E se não vivermos a luz da eternidade. O que passaremos por essas pessoas? E pegando aqui. Eu estou pregando o versículo 1 do capítulo 1 de 1 Pedro. E falando disso para vocês. Uma palavra que preenche a minha alma. Eu preciso avaliar os meus passos. Eu preciso avaliar os meus passos. A minha caminhada. As minhas atitudes. Se elas estão sendo a luz da eternidade. Porque se não estiverem. Estou perdendo tempo. Vimos agora aqui. Os destinatários. Versículo 1. Nós vamos agora para o versículo 2. E eu tenho duas observações. Em terceiro lugar. Os Escolhidos por Deus. A parte A do versículo 2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Pela obra santificadora do Espírito. Para obediência a Jesus Cristo. E a aspersão do seu sangue. Eu já tinha lido esse livro algumas vezes. E quando resolvi pregá-lo. Eu comecei a ler. Ler ele. Reler. E eu só fui entender o que eu vou falar para vocês agora. Quando eu parei aqui. E fui buscar comentários. E uma série de coisas. E Deus foi mostrando. Logo no início da carta. Pedro deixa claro que a salvação. É obra exclusiva da trindade. E não fruto do merecimento humano. Nós vemos isso em três afirmações desse versículo. Que destacam a trindade. Em primeiro lugar. O Pai escolhe mediante a sua presciência. Está aí no comecinho do versículo 2. O Pai nos escolheu antes que nós o escolhêssemos. Se você está aqui hoje. Se você tem o Senhor Jesus como salvador na sua vida. Foi Deus que escolheu você. E viver com os olhos na eternidade. É importantíssimo para você. É importantíssimo para mim. Porque Deus nos escolheu. E a forma de gratidão. Se andarmos assim. Efésios capítulo 1 versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou. Para sermos adotados como filhos. Por meio de Jesus Cristo. Conforme o bom propósito da sua vontade. A eleição divina é um decreto eterno de Deus. O Senhor nos escolheu antes dos tempos eternos. Em Cristo. A presciência. A palavra grega para presciência é prognosis. A presciência de Deus. A prognosis de Deus. Ou o seu conhecimento prévio. Não significa meramente que Deus sabe quem será salvo. Não apenas isso. Mas que Deus está ativamente empinhado no processo. Determinando antes do tempo a salvação de cada um de nós. E concretizando depois no tempo e no espaço. Essa questão de concretização no tempo e no espaço. Para Deus não existe o ontem. Não existe o hoje. Não existe o amanhã. Deus ele está fora. E para Deus tudo é um presente contínuo. Tudo é hoje. Nós temos isso de ontem, de hoje, de amanhã. Ontem eu estava falando como será amanhã oculto à noite. Hoje eu cheguei aqui. Quando eu cheguei, como será oculto hoje. Então nós ficamos sempre olhando uma visão do que vai acontecer. Para Deus está tudo claro. Tudo presente. Está um pouco seco. Muita fumaça. A nossa salvação depende completamente da nossa decisão. Por outro lado. E somos pessoalmente responsáveis por ela. Por outro lado. A nossa salvação repousa totalmente na eleição. Prévia da parte de Deus. Na sua incompreensível bondade para conosco em Cristo. Preguei esses dias falando sobre a doutrina da eleição. Quem não viu, por favor. Vá lá no YouTube. Você vai encontrar a pregação. Sobre a doutrina da eleição. Então deixa muito mais claro. Então existe a preciência de Deus. O conhecimento de Deus. Existe a nossa responsabilidade. Quando o Espírito Santo trabalha no meu coração. No teu coração. E nós respondemos a ação dele. Com fé salvadora. Aceitando a Cristo. Então tem. Essa mínima participação. Que o Espírito Santo já trabalhou. Lá no coração. Então nós vimos primeiro aqui. Que o Pai escolhe e medite a sua preciência. Estou falando da trindade nesse versículo. Segundo. O Filho redime com o seu sangue. Jesus Cristo, o Filho. Morreu por nós. Quando nós ainda éramos pecadores. O Filho morreu por nós. Romanos 5. De 6 a 10. De fato. No devido tempo. Quando ainda éramos fracos. Cristo morreu pelos índios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom. Talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor. Quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue. Muito mais ainda seramos salvos da ira de Deus. Por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus. E fomos reconciliados com Ele. Mediante a morte de seu Filho. Quanto mais agora. Tendo sido reconciliados. Seremos salvos por sua vida. A eleição eterna não dispensa o sacrifício de Cristo na cruz. Não. O Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo para a salvação. Esse mesmo Deus. Determinou salvar-nos mediante a morte vicária do seu Filho. Morte vicária. Morte substitutiva. Ele tomou o meu e o teu lugar. Isso que significa morte vicária. O Filho de Deus tomou o meu e o teu lugar. Para que tivéssemos essa esperança. Essa salvação eterna. E terceiro e último lugar. O Espírito Santo santifica os eleitos redimidos. Ele atua em nossas vidas. Para nos dar salvação. E nos separa. Nos santifica. Para o serviço de Deus. Se você está aqui. E talvez ainda não tenha o Senhor Jesus como Salvador da tua vida. Ele está trabalhando na tua vida. Ele está te atraindo. Ele está te trazendo. E eu creio nisso. Porque você não viria. Como alguns. Vem várias vezes. E vem e vem e vem. E continuariam vindo. O Espírito Santo está trabalhando a cada dia. Está ouvindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus. Que vai produzir fé no teu coração. Que vai transformar o teu coração. Então o Espírito Santo. Separa. Ele atrai. Ele busca. Então passamos. Quando servimos ao Senhor. A ser santos. Uma pessoa santa. Bíblicamente falando. É uma pessoa separada. Para o serviço de Deus. Pense você que está aí me olhando. Que está me contemplando. Você que está me assistindo. Que você foi separado. Você foi separada. Para o serviço de Deus. Não foi para qualquer serviço. Não foi para o serviço de qualquer um. E o Espírito Santo habita em você. E constantemente. O que você está fazendo no teu dia. Da hora que você levanta. A hora que você levanta de novo. É nas 24 horas. Não é? Ele está ali. Você é santo. Separado do serviço de Deus. E como agimos como santos. Como agimos como separados. Para o serviço de Deus. Isso me incomoda. Isso deve nos incomodar. Segundo Tessalonicense. Capítulo 2. Versículo 13. Mas nós. Devemos sempre dar graças a Deus. Por vocês. Irmãos amados. Pelo Senhor. Porque desde o princípio. Deus os escolheu. Para serem salvos. Mediante a obra. Santificadora. Do Espírito. E a fé. A verdade. O Pai escolhe. O Filho redime. E o Espírito. Aplica a salvação. Nos eleitos. E santifica-os. Para a vida eterna. Todos aqueles. Que são eleitos. Pelo Pai. São redimidos. Pelo sangue de Cristo. E santificados. Pelo Espírito Santo. De Deus. Pense em você. Que existe uma trindade. Que cuida de você. É interessante isso. O Pai escolhe. O Filho redime. E o Espírito Santo. Aplica a salvação. Dos eleitos. Santifica eles. Para a vida eterna. Todos aqueles. Que são. Eleitos. Pelo Pai. Você foi eleito. Pelo Pai. Você foi eleita. Pelo Pai. E você é redimido. Você é redimida. Pelo sangue de Cristo. Você é santificado. Pelo Espírito Santo. Pense em você. Que a trindade. Tem trabalhado. Em torno da tua vida. Te trazendo. Cristo morrendo na cruz. Espírito Santo. Te santificando. Você não está solto. Você tem uma ligação. Com Deus. E a trindade. Está atuando. Na tua vida. Desde o princípio. Isso deve nos alegrar. Isso deve. Ser motivo. De glorificarmos ao Senhor. Por tão grande. Privilégio. Que Ele nos deu. A eleição divina. Não deve ser. Um desestímulo. A santificação. Pelo contrário. Uma vez. Que fomos eleitos. E redimidos. E estamos vivendo. O processo de santificação. Deve ser diferente. Os três. Se dedicam. Em favor. Da nossa salvação. Eu gostaria. Que você saísse. Daqui. Da exposição. Do início. Da primeira carta de Pedro. Pensando nisso. Que os três. Que a trindade. Não é? Eles se dedicam. Em favor. Da tua salvação. Da nossa salvação. E nós estamos falando. De um Deus eterno. Nós estamos falando. De uma trindade eterna. Nós não estamos falando. De algo passageiro. Nós estamos falando. De algo fantástico. Que nos dá. Uma esperança maravilhosa. No nosso coração. De que um dia. Estaremos. Juntamente. Com o Senhor. Nos céus. A nossa parte. Qual é a nossa parte. Então. A trindade. Faz. Beleza. Glória a Deus. Aleluia. Muito bom. Em nós. O que fazemos? Qual é a parte. Que nos compete? Qual é a parte. Que te compete? Você que está me assistindo. Pela internet. Lucas capítulo 9. Versículo 23. Jesus dizia a todos. E ele vai falar para nós. Hoje aqui também. Se alguém quiser acompanhar-nos. Acompanhar-me. Negue-se a si mesmo. Tome diariamente. Assuma a cruz. E siga-me. Lucas capítulo 9. Versículo 23. O que significa a expressão. Negue-se a si mesmo. Esse ensino é tão importante. Que em Marcos 8. 34. E em Lucas 9. 23. Jesus se dirigiu a multidão. Ou seja. Não apenas aos doze. Né. Que precisavam ouvir a palavra. Mas todos. Perceba que antes da sentença. Negue-se a si mesmo. Jesus usou a expressão. Se alguém quiser acompanhar-me. Essa expressão. Significa. Se alguém quisesse unir-se a ele. Aqui Jesus. Utilizou como base. O fato. De que frequentemente. Ele era seguido por multidões. Mas andar literalmente. Atrás dele. Não significava ser seu seguidor. Então Jesus ensinou. Que realmente. Faz com que uma pessoa. Seja um discípulo verdadeiro. Um seguidor. Genuinamente unido a ele. Uma pessoa. Precisa. Na caminhada. Aqui nessa terra. Negar-se a si mesmo. Em primeiro lugar. Negar-se a si mesmo. E amar ao Senhor. Acima de todas as coisas. É ser fiel. A causa do Evangelho. Acima de qualquer. Aspiração pessoal. Qual é. A tua melhor. Aspiração. A causa do Evangelho. Tem que estar acima dela. As pessoas. Que agem assim. Eu vejo. Que as coisas. Se encaixam. Quando. Os papéis. Estão invertidos. Não anda. Porque não tem a ação de Deus. Não tem a bênção de Deus. Negar-se a si mesmo. É dizer não. A natureza humana. Decaída. Ou seja. O velho eu. Que tenta nos desviar. Para as concupiscências. Das obras da carne. Então. É dizer não. Negar-se a si mesmo. É renunciar. Toda a confiança. Em sua própria natureza. Na religiosidade. Na frequência. O culto. Não. Eu preciso ir na igreja. Porque. Eu tenho que ir na igreja. Pronta. A semana inteira. Domingo. Tem que ir para a igreja. Que é para dar uma ajustada. Para fazer média. E dizer que. Vai. Nós vemos. Algumas religiões. Eu não estou nem falando. Denominações. Algumas religiões. Que vivem assim. As pessoas. Aprontam. 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 E chegam na semana santa. Não come carne. Não faz isso. Não faz aquilo. Apronta. Apronta. A semana toda. Chega no fim de semana. Está lá. Para fazer média com Deus. Isso não é negar-se a si mesmo. É entender que a salvação. Depende exclusivamente de Deus. E que os méritos. Pertence tão somente. A Cristo. Não a nós. É negar-se. Essa é a nossa parte. Essa é a minha parte. Essa é a tua parte. Nós vimos os escolhidos de Deus. Na parte A. Do versículo 2. E eu já vou com uns 35 minutos. De pregação. Só porque eu falei. Dois versículos. Tanta coisa. Para a gente tirar aqui. Tão boa. A parte final. A última colocação. Que eu quero fazer. Em quarto lugar. A saudação apostólica. Para fechar. O início da exposição. Da primeira carta de Pedro. E espero ter você aqui. Até a última. Acompanhando. Parte B. Do versículo 2. Graça e paz. Lhes sejam. Lhes sejam. Multiplicadas. A graça. É a base da salvação. E a paz. O seu resultado. A graça. É a raiz. E a paz. É o seu fruto. A graça. É a causa. E a paz. É a sua consequência. Não existe graça sem paz. Nem paz sem graça. Ambas caminham juntas. A graça. É o favor imerecido de Deus. Aos pecadores indignos. E a paz. É o estado de reconciliação com Deus. Assim como. Harmonia. Dela restaurada. Essa era a saudação do apóstolo. E ele fecha aqui. Esses dois versículos iniciais. Ele se apresentou. Ele falou dos destinatários. Ele falou de quem. Promove essa salvação aos eleitos. Falou dos eleitos. Dos que estavam distantes. Dos forasteiros. E ele falou de Deus. Falou de Cristo. Do Espírito Santo. E aí ele fecha aqui. Em dois versículos. Nós temos uma explanação excelente dessa. Maravilhosa. Então ele saúda aqui. No final. Com graça. E paz. A nossa saudação. Eu gostaria de fechar. Refletindo nisso. A saudação nossa aqui. Da nossa igreja. É bom dia. Boa tarde. Boa noite. Nós podemos saudar as pessoas com a paz do Senhor. Com graça e paz. Sem problema nenhum. Não é? Mas nós precisamos tomar cuidado com o legalismo. Legalismo é algo terrível. Eu me lembro que eu era de uma igreja pentecostal. E alguns amigos foram para a igreja Batista. E passaram a frequentar lá. E eu encontrei com ele. E ele chegou. E aí cara. Tudo bem? Bom dia. Fiquei assim. Eu fiquei olhando. Eu tinha uma visão legalista. Eu tinha uma visão. Que se eu não falasse graça e paz. Ou a paz do Senhor. Não tinha nada a ver. E aí eu cheguei para ele. E falei. Oh bem. Fulano. Não vou nem citar o nome. Faz muito tempo. Eu era jovem ainda. Eu ainda sou jovem. Eu falei. Bem. Fulano. Nem a paz do Senhor fala mais. Olha o estado que está. Olha só gente. A gente. Com posturas legalistas. A gente começa a julgar as pessoas. Então. O cumprimento de Paulo aqui. É graça e paz. O cumprimento nosso é o que? Bom dia. Boa tarde. Se alguém chegar para mim. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Mas eu não vou. Forçar uma situação. E eu já vi pessoas. Que já andaram com a gente. Me questionando. Por que a nossa igreja. Não fala a paz do Senhor. Porque se não falar. Não existe paz. Tem muita gente por aí. Que cumprimenta. A paz do Senhor. Graça e paz. Tanta coisa. E ainda misericórdia. E tem alguns acréscimos. Mas a vida é terrível. A comunhão com Deus é péssima. A prática da palavra não existe. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Com tudo isso. O apóstolo Paulo saudou eles aqui. Porque estava escrevendo para pessoas. Que sabiam o que ele estava falando. Nós sabemos. Nosso cumprimento é boa noite. Ok. Bom dia. Boa tarde. E nós olhamos com alegria para as pessoas. Eu quero dar mais um esclarecimento nisso. Se eu chego em uma rodinha. Tem algumas pessoas. Chego em uma rodinha. Está o Ney. Trocando uma ideia com o Malan. Lá batendo uma papo. E tem o Joaquinzinho das Corve lá. Com eles. Que nunca foi numa igreja. Que não sabe de nada. Aí eu chego. Para o Ney. E para o Malan. A paz do Senhor. A paz do Senhor. E aí. E aí. O Joaquinzinho. Como é que o Joaquinzinho das Corve se sente? Ah não. Aqueles lá são. É meu irmão. Ney. Meu irmão. Malan. Meu irmão. O Joaquinzinho. Se vier aos pés de Cristo. Poderá ser. Mas. Essas. Essas mudanças. Esses tratamentos. Essas posturas. Muitas vezes legalistas. Afastam as pessoas. Gente. E eu chego. Está lá. Ney. Malan. Joaquinzinho das Corve. Bom dia. Tudo bem gente? Joaquinzinho das Corve. Vai vir muito fácil. Para o Evangelho. Porque ele vê. Que aqui não existe. Essas questões. Que estão mais em cima. Não tenho nada. Contra as igrejas. Que saúdam. Com a paz do Senhor. Com graça e paz. E eu. Quando vou pregar. Nessas igrejas. Eu saúdo. Como eu consumi deles. Mas aqui. Uma boa noite. Para vocês. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus. Muito obrigado. É o privilégio. Dispor a tua palavra. De uma forma. Tão direta. De uma forma. Tão clara. Tão restauradora. De uma forma. Pai. Que eu estava sentindo saudades. Saudades. Saudades de olhar no rosto. Dos meus irmãos. Irmãs. Alguns. Que já não vi. Há tanto tempo. Saudades da comunhão. Saudades de olhar nos olhos. E ver Cristo. E ver o Senhor agindo na vida do irmão, da irmã, das famílias, dos casais. Saudades dessa comunhão. Muito obrigado a Deus. Muito obrigado. Por estarmos aqui no nosso primeiro culto presencial. Com um número tão bom de pessoas. Muito obrigado a Deus. Por aqueles que estão nos assistindo pela internet. Eu sei que alguns não estão ainda nas suas igrejas com os cultos presenciais. Por alguns motivos que às vezes não entendemos. Mas confortem esses corações também. E que eles sintam alegria muito em breve. Por olharem nos olhos dos irmãos. E sentirem a alegria da comunhão. Sentirem o calor da comunhão. Ouvirem a voz do irmão pertinho. Olhar para o irmão. Olhar para a irmã. Gratos ao Senhor. Pela nossa salvação eterna. Por algo tão especial. Pela presença da trindade nas nossas vidas. Agindo. Deus nos elegendo. Cristo na cruz por nós. E o Espírito Santo nos santificando. Isso alegra as nossas almas. Alegra os nossos corações. E eu te louvo Deus. Pelo início da exposição da primeira carta de Pedro. Cuide ó Deus. Da continuidade. Dos demais sermões. Das demais exposições. E que nós possamos crescer ó Deus. No conhecimento da Tua palavra. Essa é a minha oração. E a minha gratidão ao Senhor. Por essa noite. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Uma boa noite. A todos. Um bom descanso. E até a semana que vem. Se Deus assim nos permitir. Amém. Fiquem com Deus. Amém. 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 Tchau.